Música Sem documento e nesse eu faço Na verdade pra tu conversar pelada Ei baby, nosso amor não tem vaidade Não tem maturidade Um brinde a nossa pouquidade Um dia quase a vida, meu Deus, quanta novidade é A nossa nova moda é ter tempo E não tem hora, e aí que mora o medo De o tarde demais chegar muito cedo Tipo agora O fogo em breve toma o ciclo Tudo já queimou os tudos Queimam minhas cozinhas para ti, mas eu te adio a cabeça Falo todas elas antes que eu te fique Pra no fim não me queimar A mente pede que eu te esqueça Vejo a mente toda inteira E falo as besteiras que cê quer ouvir Que cê quer ouvir Fez da droga e brincadeira Nos perdemos na poeira Do que está por vir Do que está por vir Vejo a mente toda inteira Me falo as besteiras que cê quer ouvir Que cê quer ouvir Seu coração Sou muito mais um filme bom Só que o edredom Que é tome ela só Confesso que nos perdemos demais Confesso que nos perdemos demais Confesso que até que entendo seus pais Não confiar na nossa história fez com que agora Não pudesse mais voltar atrás Vejo a mente toda inteira Vejo a mente toda inteira Vejo a mente toda inteira Vejo as besteiras que cê quer ouvir Que cê quer ouvir Fez da droga e brincadeira Nos perdemos da poeira, Deus está por mim É caixão